Neste capítulo vemos como inicia a construção do tabernáculo. As ofertas eram tão numerosas que foi necessário impor limites. Publicamente, Moisés nomeou a Bezalel e a Uliab como os que Deus havia selecionado para fazer toda a obra de arte, toda a obra de criação. Também tinham habilidade para ensinar outras pessoas. Os artesãos começaram a obra do santuário e o povo trazia tanto, mas tanto material a cada manhã que Moisés teve que impedi-los de ofertar mais. Do versículo 8 do capítulo 36 até o final do capítulo 39, encontramos os detalhes da construção do tabernáculo e também de cada um de seus móveis. A repetição de tantos detalhes nos lembra que Deus nunca se cansa daquelas coisas que lembram seu Filho amado. Eu quero destacar a participação das pessoas na construção do tabernáculo. A verdade é que a resposta à oferta pró-santuário foi impressionante. Observe um contraste notável. Fazia pouco tempo que haviam trazido seus brincos de ouro como contribuições para o bezerro de ouro e com motivos idólatras. Agora, com espírito de generosidade, trouxeram a oferta de Jeová para a obra do tabernáculo de reunião, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas, com motivos de adoração. Os homens e as mulheres trouxeram ofertas de ouro, de materiais, de prata, de bronze, de madeira, de panos, de pedras preciosas, de especiarias, de azeite. Devemos destacar a participação especial das mulheres que, naquela época, não desfrutavam de muita liberdade, mas elas participaram de maneira impressionante. Tão generosos foram todos que houve muito mais do que era necessário para realizar a obra. E Moisés teve que mandar que ninguém trouxesse mais ofertas para Santuário, porque havia material suficiente para fazer toda a obra e ainda sobraria. Em tudo isso, amigos, temos uma lição muito importante. Devemos oferecer a Deus o melhor de nossos recursos com espontaneidade, com alegria, com generosidade. Não porque Deus precisa, mas porque nos faz bem participar da obra de Deus. Pense nisso com carinho. Bênçãos do Pai para você.